Beleza, então, eu te mostrei sobre as entradas analógicas, entradas digital analógica, entradas digitais, saídas analógicas, entradas analógicas, que está descrito no manual do inversor da VEG. Agora eu vou mostrar para você que você pode se embaraçar. Você pode se embaraçar porque agora você está olhando, por isso que muitos técnicos preferem trabalhar com um tipo de marca só. Para não se embaraçar. Ah, mas eu não entendo a outra marca. Mas você tem que estudar para você entender. Só porque você não entende. E se só tiver aquele inversor para socorrer você aquele dia? Tu vai perder para o outro? Tu não vai, né? Tem muitos profissionais que às vezes não conseguem compreender o outro inversor de frequência. Mentem, não mente. Te dou um conselho. Seja técnico. Diga com coragem. Olha, eu não tenho conhecimento com aquele inversor. Pronto. Você foi o cara naquele momento. Aí você se sente decepcionado porque você disse que não compreende aquele inversor. É melhor você dizer que não compreende do que você mentir. Ah, aquele inversor não funciona aqui. Para com essa conversa fiada. Se eu não compreender, eu prefiro dizer que não compreendo. Para mim não passa vergonha. Porque muitos coleguinhas, inclusive na região onde eu estou aqui, que falam, não, não funciona, só funciona esse. Mas, preste muito bem atenção. Aplicações específicas, sim. Aplicações comuns, não. Não faça essa bobagem. Se você tem um inversor lá que você está usando um potenciômetro e nada mais, tem a função ligar, desligar, avanço e retorno e um potenciômetro. É ligação simples. Agora, se você tem um inversor que tem ligação especial, é diferente. Aí você pode falar, não, olha, pode não dar certo. Quer ver? Vou te mostrar um aqui. Esse inversor aqui, ele é para aplicação especial. Se eu instalar outro inversor no lugar dele, não vai funcionar corretamente. Porque ele tem entradas diferentes, que tem sinais especiais. Entradas especiais. Para ele controlar a máquina. Copiou? Agora, inversores de ligação comum, você não precisa falar que você, que não vai funcionar, que tu vai passar vergonha. Tá? Ó, esse aqui, por exemplo. Aquele lá, ó, vou mostrar para você. Beleza? Aí, você está vendo esse cara aí? Ele é um inversor simples. De ligação comum. O que é que ele tem aí? Ele tem um potenciômetro. Ele tem avanço e retorno. Ele tem um relé de proteção dele. Mas, e mesmo que ele seja um inversor comum, você consegue fazer algumas ações ainda especiais nele. Mas, não muito. Porque ele está limitado. Ele é um inversor limitado. Ele é para aplicações comuns. Olha lá, ó. Já é um inversor que está fora de série. Tá vendo ali, ó? A tensão de alimentação dele é até de 200 a 240 volts. Ele é apenas de 1.5 amperes. Ele é trifásico ainda, para você ter ideia. Na entrada é 1.5. Na saída dele é 0.8 amperes. Não dá nem 1 amperes. Se eu ligar aqui, ele vai entrar em falha logo, logo. Vou ter que ligar ele sem motor. E eu já liguei o motor nele, ó. O motor está ligado. Aquele motor ali, ó. Olha lá, olha ele lá, ó. Está vendo o motor ali, ó? Está ligado o motor. Então, esse inversor aqui, que eu estou pretendendo mostrar a vocês, ele é um inversor de aplicação simples. Não cai na besteira de ter esse inversor instalado na tua fábrica e você falar, não põe o outro que não vai funcionar. E tu está mentindo. Aí, o teu pessoal da técnica aí, seu supervisor superior, vão chamar, vão perguntar a um outro técnico. O outro técnico vai dizer que funciona e tu vai passar vergonha e perder a moral. Eles vão ver que você está com medo. Eles vão ver que você está mentindo. Beleza? Então, beleza, então. Ó, vem comigo. Esse cara aqui, ó, não tem a mesma descrição do que aquele lá. Hoje, as entradas são as mesmas, porém descrito diferente. Você precisa julgar. Vem comigo. Aqui são os terminais de entrada. Você está vendo, você conhece bem. Aqui está os terminais de controle. Ele está até tracejado com a linha pontilhada. Sim ou não? Agora aqui, ó. Ele tem aqui, ó, a entrada do potenciômetro. No 10, no 2, no 5. Aqui, ó, ele tem a saída analógica aqui, ó. Está vendo, ó. Para um AM, tipo um RPM ou um contador. Mas olha só a tensão máxima. De 0 a 5 VDC. Se você botar, colocar nele. Esse cara aqui, ó. Ele não vai dar leitura total. Porque o máximo dele para dar 2 mil aqui é 10. Mas a máxima que está saindo aqui no terminal desse cara é 5. Aqui embaixo, ó. Você tem o terminal entre o 4 e o 5 do controle analógico. Você pode fazer ele funcionar num tipo de alimentação. Como se fosse PID. Beleza? Então, aí você faz marquinhos. Mas qual é a entrada analógica dele? São esses aqui, ó. A entrada analógica dele está aqui, ó. Está vendo, ó. Ó. Aqui, ó. Alto speed. Baixa rotação. Entendeu? O multispeed dele, ó. Ó. Reverso rotação. Esse STF aqui, ó. É sentido do giro. Isso aqui é um terminal comum. É tipo GND, lado da WEG. Esse camarada aqui, ó. Esse, eu já mostrei esse aqui, o STF aqui, ó. Está vendo? Ele é frente. Tipo frente. Vamos lá. Vamos conversar, então. Esse STF aqui, ó. Não é o STF lá, não. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é frente. Tá, ó. Frente. Quando você assombra o meu som, ele vai para um lado. Agora, esse cara aqui, ó. S. T. R. Está vendo aqui? É o reverso. Ó. Quando você liga, o motor roda ao contrário. Copiou? Já dá para você ter uma ideia. Aqui, ó. O F aqui, ó. F de frente. Você tem que ter senso crítico, ó. E esse R aqui, ó. É o R do reverso. Esse ST aqui, ST aqui. São sinal, né. De funcionamento. Agora, ó. Já esses terminais de baixo aqui, ó. O IG. Tá. Esses aqui. Que está lá no inversor. No corpo do inversor. RH. O que que significa? É uma velocidade alta. Tá. É um acionamento. Agora, aqui, ó. Esse. Esse camarada aqui, ó. O MEDRE. Ó. MEDRE. É o RM. O que que está na... Ele é uma seleção de multispeed. Você pode fazer velocidade rápida. Multispeed. Velocidade rápida. Multispeed. E o outro, que é o RL. Que está aí embaixo. É... Quando você vê low. Ah, meu Deus. Não estou entendendo essa loucura. Quando esse cara aqui é em inglês. É uma nomenclatura em inglês. Ele está dizendo low. Significa baixa. Velocidade baixa. Tipo... Tipo um jogue, por exemplo. Que é falar dos inversores da WEG. Tá. Velocidade... Baixa. Aí. Esses aqui são sinais de entrada. O sinal comum dele é o PC aqui. Que é o comum. É o comum dele. Então todas essas entradas. Como que funciona aqui? É simples. Esse cara faz aqui. Tá vendo? E as chaves aqui. Tá vendo? Aqui. Aqui. Aqui também. Aqui. Aqui. Aqui também. Aqui. Ó. São chaves de acionamento. Acontece o mesmo para essas de baixo aqui. Todas essas chaves são acionamento. Se você programar ele para essas entradas funcionarem, elas vão funcionar. Agora que o 10, o 2 e o 5 é o potenciômetro. Tá certo? Ó. É o potenciômetro. Pronto. Esses dois aqui. É o potenciômetro dele. E assim sucessivamente. A maquinha, ele funciona? Funciona. Vamos ver se ele funciona? Vamos fazer o seguinte? Eu vou ali tomar um café e já volto.